Amigos e amigas, está começando mais um plantão da Nova TV. A Praça Demerval Barbosa Moreira, no centro de Nova Friburgo, foi palco de manifestação contra o presidente Jair Bolsonaro e a favor da aceleração do processo de vacinação contra a Covid-19, na tarde e noite do último sábado. A defesa do auxílio emergencial e a valorização da educação e da saúde no país também foram temas abordados no protesto. Os manifestantes também exibiram faixas e cartazes, com frases e palavras de ordem como Fora Bolsonaro e Vacina Já. Os organizadores do protesto espalharam centenas de plásticos pretos no chão para lembrar os mortos pela Covid em Nova Friburgo. Sindicatos de trabalhadores, União dos Estudantes e partidos políticos estiveram presentes. A manifestação foi pacífica e reuniu entre 400 e 500 pessoas. Em determinados momentos, houve aglomeração, com os participantes uns próximos aos outros. A maioria deles utilizava máscara. Termina aqui mais um plantão da Nova TV. Entre em contato através do WhatsApp 9 99090701 e também do telefone da Nova TV 2522 9058. Para mais informações, acesse o nosso site novatvfriburgo.com.br.